Bom dia, meus queridos, foi mais uma aulinha, espero que tenham tido um ótimo final de semana, que hoje o dia seja maravilhoso para todos nós, com a bênção de Deus. Vamos começar essa semana e na próxima só tendo aula sobre o Word, um editor de texto, só que eu não vou falar só sobre o Word, vou mostrar também o LibreOffice, que é grátis, qualquer pessoa pode ter, é só baixar pela internet, e vou mostrar o do Google Drive e o Word online, que vocês podem precisar de repente, e o Word dá um probleminha, como o meu está dando probleminha, eu tenho que usar essas outras ferramentas, certo? Vamos lá? Vamos começar pelo Word. O meu está apagado, porque... Ó, vamos começar. Quando entra o Word, assim, você pode ir aqui em arquivo, pode ir para um novo documento, pode fazer um tour pelo Word, ou escolher algum modelo. Tem mais modelos, vocês... Vamos ver o que é que ele diz em fazer um tour. Ó, aí ele, como você está mostrando aqui, ó, criar, ele vai passo a passo mostrar a vocês como usar. No arquivo ali, você clica lá na aba de arquivo, você tem o abrir, você pode salvar, salvar como, pode imprimir, exportar, tá? Pode abrir um documento novo. Aí, no caso, é esse aqui, tá? Na aba arquivo. Na aba iniciar, você tem como copiar, colar, você pode formatar a fonte do jeito que você quiser, negrito e tal, sublinhado, tipo, o tipo, os efeitos da fonte, tá? A cor da fonte. Nessa guiazinha aqui, vocês têm o parágrafo, como modificar, aqui os estilos de textos, o editar, aqui você pode editar, se você quiser editar em outra língua, se souber, né? Holandês, italiano, inglês, francês, chinês, se vocês souberem chinês ou alemão, vocês podem editar à vontade, vai sair em alemão. Na guia, inserir, você pode inserir tabelas, pode inserir mais folhas, né? Pode inserir ilustrações, tipo imagens, formas, modelos 3D gráfico. Em design, é só a formatação do documento, pode botar marca d'água, sabe que marca d'água é aquela marquinha que fica no fundo da folha, como se fosse uma transparência, fica lá, você não mexe, você sai digitando e aquele, aquela marcazinha tá sempre lá na folha. Lei alto, e aqui você configura as margens do documento, orientação se é paisagem ou retrato, né? ou em pé ou deitada, o tamanho do papel da página, se é a 4, a 3, a 2, depende da impressora que você tiver. Aqui você pode dividir o texto em duas ou mais colunas. Aqui vamos ver depois, quebra de página, definização, essas coisas. Aqui o espaçamento entre linhas. E aqui organizar, aqui você pode alinhar, agrupar, desagrupar, colocar para frente ou para trás. Na guia referências, vocês têm notas de rodapé, podem fazer o sumário, o trabalho de faculdade, né? E você já adiciona aqui, já vai fazendo certinho. Tem as notas de rodapé, pesquisar, citações, bibliografia, essas referências, essa guia referência é mais para quem vai fazer trabalho de monografia, desagrupar, ele já vai fazendo tudo bonitinho, arrumadinho. Correspondência. Criar envelopes ou etiquetas, criar a mala direta, gravar, inserir campos, visualizar resultados. Na revisão, você tem, ler em voz alta, ele lê o texto em voz alta e destaca cada palavra lida, certo? Idioma, ele pode traduzir. Os comentários. Controle. As alterações, comparar, proteger, exibir, pode exibir layout de impressão ou layout de web, modo de leitura. Rascunho. Leitura avançada, que é alterna para a experiência de edição envolvente, que ajuda a melhorar suas habilidades de leitura. Aqui é a movimentação de página. Se você quiser mostrar a régua, ó, a réguinha aqui e aqui, ó. Tem as linhas de grade, painel de navegação. Aqui é o controle do zoom, que também pode ser controlado aqui embaixo, ó. Menos ou mais zoom. Geralmente, a gente usa o 100%, tá? Uma página, você pode ver várias páginas, se você tiver mais de uma página, né? Aí ele vai aparecer várias páginas, tá? Vou voltar aqui para o 100%. Uma nova janela, alternativas. Bom, esse aqui é do Word, tá? Então, vamos lá olhar agora o outro. Vamos olhar... O do documento Google. Ou tem o Word online, tem o documento Google e ainda tem o LibreOffice, tá? Deixa eu botar o Word online, para você ver a diferença. Ó, o Word online é a mesma coisa, tá vendo? Do Word, só que é online. Você só vai botar lá no Google Word online, que vai aparecer isso aqui, para você trabalhar. Aqui é a mesma coisa, página inicial. Tem tudo, ó. Formatação aqui, que não deu para ver lá. Marcadores, tipos de marcadores, ó. Se ele digita qualquer coisa. Tipos de marcadores. Também pode ser por numeração, por letras, ó. Quando a gente quer fazer, como o professor quer fazer uma provinha, a gente faz a numeração assim. Aqui o alinhamento. Esquerda, centralizado, direito ou justificado. Geralmente, se usa mais justificado. Vou inserir a mesma coisa, ó. Que é a tabela, você vê quantas linhas você quer, quantas colunas você quer. Aí você insere uma tabelinha. Também pode inserir imagem. Tá vendo? Do computador, do Android. Link, cabeçalho e rodapé. Símbolo. Pode inserir mais símbolos. Agora tem até do emoji. Você pode botar os bonequinhos. Se for esse online, né? Você tem essas coisinhas para colocar. Tem no layout. As margens. Esse aqui dá para ver melhor, porque no outro estava apagado, né? Então, mas é a mesma coisa. Tipo de margens, você ainda pode padronizar as margens. A orientação. Se é retrato ou paisagem, ó. Deitado ou em pé. O tamanho. Se é carta ou ofício executivo, A4. Trabalhamos mais com A4. Como eu tenho impressora A3, aí, no meu caso, vai aparecer aqui A3, se ela estiver ligada. Referências, ó. Então, sumário, do mesmo jeito, ó. Vai inserir o sumário. Inserir nota de rodapé, nota de fim. Na revisão, você vai rever ortografia. Ele tem opções de autocorreção. Tem a contagem de palavras. Comentário. E tem o exibir. Modo de exibição de leitura. Leitura avançada. O zoom. Tá aqui. Mas ele também tá aqui embaixo. Mais ou menos. Tá? Cabeçalho e rodapé também. E aqui é a edição. Bom, esse é o Word Online, tá? Agora vamos ver. O Google. O Word do Google. Tá aqui. É esse aqui. Tá. Ó. A mesma coisinha, gente. Tudo parecido. Você tem mil maneiras de trabalhar de graça. Né? De graça não. Porque você tá pagando a internet, né? Então, não é de graça. Quando você tá trabalhando pra internet, você tá pagando a internet. Então, não é de graça. Mas, pelo menos, o programa é grátis. Do mesmo jeitinho. O arquivo. Tem o editar. Tem o ver. Tem o inserir. Do mesmo jeitinho. Tem o formatar. O do Word. Também tem, ó. Digitação por voz. Vamos lá. Você tem que clicar aqui pra falar. Aí você vai falando. E ele vai digitando tudo que você quiser. Se você disser que ele é feio, ele vai digitar que ele é feio. Se você disser que ele é bonito, ele vai digitar que ele é bonito. Porque ele é um computador. Ele obedece o que você fala. Enquanto esse sinalzinho aqui estiver nessa cor, tá gravando tudo. Então, como eu disse anteriormente, isso é bom pra fazer monografias. Quando a gente tá só falando, só pensando no que tá, no que vai digitar e vai esquecendo das coisas. Aí é bom porque depois que você fala tudo que quer sobre o tema que você tá trabalhando, depois você faz uma revisão geral e vai podando, né? O tema, né? Você vai destrinchando, né? Resumindo, deixando no formato da ABNT, tá? Então, esse é o do Google. Tem tudo do mesmo jeitinho, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês o... LibreOffice, que é um office... É do mesmo jeito do office. Tem todos os programas do office. Esse aqui. Aqui, LibreOffice. Mesma coisinha, ó. Tudo que tem lá, tem aqui, ó. Editar. Vou exibir, ó. É, eu estudo, ó. Tá? Tudo que tem nos outros, tem nele. Tem inserir também, ó. Figura, gráfico, multimídia. Tem objeto, formas, né? As formas, os desenhos, né? Você pode inserir caixa de texto. Você pode formatar, você pode formatar o texto, o espaçamento, alinhar a esquerda, direita, centralizada. Formatar o estilo da página. A fonte, os estilos, tabela, inserir, pode inserir, excluir, selecionar, formulário, as ferramentas. Tem as ferramentas aqui, ó. Na janela. E... Aqui as várias opções. Também tem inserir marca d'água, tá? Todas as opções. E aqui também, você pode abrir uma planilha, que seria do Excel, no caso dele. A apresentação seria o PowerPoint, desenho seria o... Acho que é o... Esqueci o nome agora. No outro programa que tem no... No Office. De forma, o banco de dados é o Access, lá no Office, tá? Então, pessoal, essa é a visão geral dos programas... Que tem edição de texto. Ah, então vocês têm aí quatro opções que vocês podem estar usando de graça. E daqui pra frente eu vou apresentar como é que se usa mais um pouquinho eles, tá certo? Então, tenha um bom dia. Até amanhã. Obrigado.